É dedicado a todos nós O teu amor é uma mentira Que a minha barriga te quer E o meu poesias de século Você não pode ver Não pode ver que ele é meu mundo Um troço qualquer é morrer Um corte nele e no fundo Entre você e eu O nosso amor a gente inventa Pra sentir isso aí E quando acaba a gente pensa Ele nunca existiu O nosso amor a gente inventa Te ver não é mais bacana Quando a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas se com o mundo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra sentir isso aí E quando acaba a gente